Tem 18 processos 48.500, 65.83, 20.139 e 65.84, 20.11, 20.83. Recursos administrativos interpostos pela CPFL Leste Paulista e CPFL Sul Paulista em face da aplicação das penalidades de reduções tarifárias aplicadas pela Agência Reguladora de Saneamento de Energia do Estado de São Paulo, Arcesp, por descumprimento das metas do Programa Luz para Todos. O relator, o Dr. Romeu Donizete Fofino. Esse aqui é da Arcesp. Em 2010, a Agência Reguladora de Saneamento de Energia do Estado de São Paulo, Arcesp, por delegação da ANEL, aplicou penalidade de redução tarifária CPFL Leste Paulista e CPFL Sul Paulista, por descumprimento das metas do Programa Luz para Todos, conforme abaixo demonstrado. Então, a primeira que é a Leste Paulista, o processo 65.83, 20.139. Então, é um déficit de 560 ligações não atendidas para uma meta de 566. Isso nos anos 2004 e 2005. No caso da Sul Paulista, o processo 65.84, 2011, 83, aí é um déficit de 366 ligações não atendidas para uma meta de 904, também nos anos 2004 e 2005. Na fase recursal, as recorrentes sustentam, em síntese, o seguinte. Para a implantação do Programa Luz para Todos, além de recursos próprios das concessionárias, haveria subvenção de verbas públicas. No caso da CPFL paulista, paulista as duas são, ocorre atraso na liberação da primeira parcela do financiamento por dificuldades na obtenção de certidão fiscal, apesar do seu direito de questionar a cobrança entendidas como indevidas. Os termos de compromisso previam a revisão de metas, caso o repasse de verbas deixasse de ocorrer por motivo não imputável às concessionárias, a situação é esta que se aplica no ano de 2004, em faça dos ativos aditivos contratuais. E cumpriu-se a obrigação de atendimento ao programa no acumulado, com excedentes em relação às metas, já que não houve a participação do Estado. São essas as alegações da empresa. As penalidades foram mantidas no âmbito do juízo de reconsideração e os autos remetidos a ANEL para a deliberação em instância superior. Em 12 de janeiro de 2012, o processo foi a mim distribuído. Mediante as notas técnicas nº 08 e 09, de 2012, de 25 de abril, a SRC recomendou a manutenção das penalidades. É o relatório. Procuradoria. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. A obrigação em questão decorre da Lei nº 10.438, de 2002, que estabeleceu competência ANEL, entre as quais a de aplicar penalidades pertinentes às falhas na universalização. Vale dizer, por força de lei, o cumprimento das metas das distribuidoras é verificado periodicamente por esta agência, devendo os desvios repercutir no resultado da revisão tarifária. Isso está previsto lá no artigo 14. Inicialmente, cabe destacar que caso análogo foi relatado pelo diretor André Pepitone em autuação contra a CPFL Santa Cruz, no qual não se acatou a tese da recorrente. Com base no exame da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, firmou-se o entendimento de que não cabe imputar ao poder público a demora na liberação dos recursos financeiros por dificuldade na obtenção de certidão fiscal. Além disso, quanto aos argumentos de que as metas consideradas pela fiscalização deveriam considerar os ajustes e prazos definidos nos contratos de financiamento e seus aditivos, e que estas foram atendidas em 2006, a SRC esclareceu que tais contratos não alteram as metas estabelecidas no termo de compromisso. Na realidade, estes contratos tratam apenas dos recursos referentes à subvenção, ao financiamento e à contrapartida do agente executor, bem como de regras norteadoras da aplicação da liberação desse recurso. Isso significa dizer que não se deve cancelar as penalidades em função da celebração de termos de compromisso firmado com o Ministério de Minas e Energia. Inclusive, a análise jurídica da Procuradoria Geral junto à ANEL, em casos análogos, refutou esse argumento em especial por um instrumento não gerar efeitos retroativos para as metas ou objetos do processo punitivo. Desse modo, há o entendimento da ANEL, no mesmo sentido da SESP, de que novas metas de universalização, revistas em aditivos contratuais, não revogam ou mesmo modificam as metas já estabelecidas para os anos anteriores, as quais devem ser fiscalizadas, por resultarem de compromisso firmado pelo agente executor. Então, de acordo com o exposto, considerando o que consta dos processos aí mencionados, voto por conhecer e negar o provimento ao recurso administrativo interposto pela CPFL Leste Paulista e pela CPFL Sul Paulista, em face das penalidades de reduções tarifárias aplicadas pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, por descumprimento das metas do Programa Luz para Todos, do período 2004 e 2005, em valor a ser calculado pela SRE ANEL, com base nas seguintes ligações não atendidas. Com relação à CPFL Leste Paulista, déficit de 560 ligações não atendidas, para uma meta de 566. E, com relação à Sul Paulista, déficit de 366 ligações não atendidas, para uma meta de 904. É o voto. Quem é em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Diretor, ele está decidido por conhecer e negar o provimento ao recurso administrativo interposto pela CPFL Leste Paulista e Sul Paulista, em face das penalidades de redução tarifária aplicadas pela Agência Reguladora de Energia do Estado de São Paulo, para o descumprimento das metas do Programa Luz para Todos, do período 2004 e 2005, em valor a ser calculado pela SRE ANEL, com base nas seguintes metas não atendidas. CPFL Leste Paulista, déficit de 560 ligações não atendidas, para uma meta de 566 ligações. CPFL Leste Paulista, déficit de 366, para uma meta de 904 ligações.